Quem não conhece Uma rocinha, um ranchinho de sapé Quem não conhece a batida de um machado Quem não conhece uma colheita de algodão Quem não conhece um violeiro apaixonado Uma viola, uma saudade, uma canção Assim é que é o sertão 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 Quem não conhece o cantar da passarada O milho verde vem no ponto de colher Quem não conhece a primavera perfumada Perca uns dias e venha de perto ver Quem não conhece um estouro de boiada Que o fazendeiro tem orgulho de ser sua Quem não conhece uma colher Quem não conhece a festinha de terreiro Que só termina quando se esconde a lua Assim é que é o sertão 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 Quem não conhece o vigário da capela Quem não conhece o fogos Quem não conhece oMM Como ele, outro, não há Quem não conhece o особенно Como ele, outro, não há Quem não conhece o JEN thee que ia acertar, assim é que ia acertar, assim é que ia acertar.